Salve rapaziada, aqui quem fala com vocês é o Fuca galera, sejam bem-vindos novamente aí a Subsistence capítulo de número 21 da nossa sobrevivência, começa um novo ano, é o segundo ano nosso aqui gente, já estamos em janeiro e caras, vamos tentar sobreviver por mais um dia, vamos tentar sobreviver por mais esse dia de inverno, que eu espero que esteja acabando mais rápido possível, agradeço demais gente, demais a interação, a moral que vocês mantém aí na série desde o início, valeu mesmo, eu tô adiantando aqui alguns vídeos, pra não perder o foco eu gosto de jogar assim, eu gosto de fazer uns 4, 5 episódios de uma pegada só, justamente pra não perder o foco, eu tô querendo muito mesmo encontrar as algas pra poder fazer esse curativo, esse antídoto de uma vez, só que como eu disse, enquanto não passar esse inverno não vai dar pra explorar aqui o fundo do mar, vai ser, ou desse lago aqui, vai ser meio zoado. Mas o que eu posso fazer hoje, eu acho que eu tenho 5 tecidos, é a gente fazer aquela botinha de frio, que vai ajudar nós a... vai melhorar um pouco a nossa proteção contra o frio, né, vai fazer a gente andar um pouco melhor na neve também. Deixa eu guardar de novo os tendão, vou acabar fazendo mais uma flecha, corda, consigo fazer mais um monte de corda, bom, tá, mas não vou fazer ainda. Aqui tá tudo certo por hora, as plantações também, o machado pode ser usado pra abrir buraco no gelo. Beleza, cara, obrigado. Por me dizer isso aqui, quase morrendo de frio aqui no inverno, o cara vem dizer que agora eu consigo... Eu consigo usar o machado pra quebrar o gelo lá. Não, maravilha. O que eu tava pensando é o seguinte, gente, eu queria melhorar isso aqui, só que eu não tenho condições ainda, porque tecido é uma coisa que tá escassa. Tá tudo meio escasso, esse coelho já chegou a nível 3, então não sei até que ponto que vale eu ficar mantendo ele alimentado o tempo inteiro, ou talvez matar ele e substituir por um outro. Aquelas minhas armadilhas já sumiram daqui, né. Qual que é a ideia pro dia de hoje, gente? A gente já tá com proteção aí de até 2,5 graus negativo, então acho que a gente consegue explorar um pouquinho mais e tentar focar um pouco na questão de minério. Eu queria ver se eu não conseguia encontrar mais um minério de ferro pra gente conseguir fazer mais uma chave, andar com uma chave junto com a gente é sempre importante. Vou tentar focar um pouco nessa parte de caixa, recurso, minério, que eu tô vendo ali em cima na esquerda já um minério de cobre. Vou deixar os caçadores hoje meio de boa, a não ser que um apareça na minha frente, mas eu tô querendo um pouco de paz desses caras. Enquanto eu não, como eu disse, gente, enquanto eu não conseguir melhorar esse esquema aqui meu de novo da infecção, eu vou tretar com eles e eu vou morrer. No mano a mano, assim. Vou fazer mais uma dessa aqui. Aquele cobre ali em cima não tem como pegar agora, eu acho. A visão realmente fica bem mais aguçada, gente, com o tempo. A gente encontra bem mais itens, bem mais recursos. Escuto galinhas. Galinha eu não quero, eu queria um coelho. Coelho seria bom. Tá de brincadeira comigo, irmão? Não criou ainda o negócio aqui ainda, por isso. Como eu disse, eu vou dar uma explorada mais aleatória hoje, tentar pegar alguns recursos que eu tô precisando, né, gente, e tentar sobreviver por mais um dia. Esses 59 pontos de vida ali tá cada vez mais difícil a gente se manter a cada dia que passa. Eu posso descer aqui e ver o que tem aqui pra baixo. São áreas que eu já vi, mas... A parte de minério eu não tinha focado muito ainda nela. Ah, já faz flecha já. Já vamos fazer flecha. Galinhazinha tá de boa, vou poupá-la. Irei de poupar a galinha hoje. E, gente, aquela história que eu digo sempre, tá? A gente vai levando essa série enquanto vocês estiverem curtindo, enquanto eu estiver animado, enquanto eu conseguir morrer e buscar o luxo de volta. A partir do momento que eu perder minhas coisas e não conseguir recuperar elas a ponto de ficar morrendo o tempo inteiro, aí complica. Mas tamo aí, gente. Tamo na lida, tamo na luta. Dias de luta, dias de glória vão vir ainda pra nós. Oh, você eu não quero. Você é chato pra caramba, não me dá nada de bom. Aproveitar um pouco desse dia de sol, desse inverno. Janeiro. Eu acho que no máximo até março. Fevereiro, março, tem que acabar esse inverno. Começou no final de outubro, começo de novembro, né? Eu não acho um minério pra... Pra picaretear, cara. Nada. Geralmente dá pra ver nas rochas aqui tem um... Ah, não, não tem. Geralmente encontrava nessas rochas aqui algumas coisas, mas tá feio, tá escasso o negócio. Vamos pegar fruta, vamos pegar planta, vamos pegar fibra. Vamos pegar o que tem, vamos dar uma volta, gente. Tem dias que vão ser mais de boa. Ó, esse lugar aqui eu já tinha passado em algum momento. Tem dias que vai ser mais de boa, tem dias que vai ser mais tenso, se bem que eu acho que vai ser sempre tenso a partir de agora. Não vai ter mais nenhum dia de boa. Ah, ali tem um minério que eu vi. Pobre. Isso aqui não é, mano. Bom, urso no inverno é uma coisa também que não aparece com muita frequência, né? Ou quase nunca. Ah, coelho. Pensei que ele tava vindo na minha frente, cara. O lobito ali. Que nada, vamos seguindo. Vamos seguindo. Eu não sei como é que tá aqueles caçadores, a base deles já deve tá bem... Bom, eu devia conseguir destruir a base deles, cara. Na real. Eles conseguem destruir a minha, eu devia conseguir destruir a deles também. Nada mais justo. É, pois é. Eu sei. Subsistence não é um jogo justo. Ah, vocês não vão me dar mais nenhum tipo de minério nesse jogo, gente? Isso é sério. Tá frio, né? Tem mais uma caixa, deixa eu ver onde é que eu tô. Um lugar que eu passei, mas eu acho que foi um spawn de morte que eu tive e que eu acabei vindo voltando dessa região aqui. Quatro negativo, não posso dar muito mole mais, não. Esse lado de cá começa a ficar bem mais frio. É, meio dia, por aí. Um pouco mais ou um pouco menos. É. O fato é que eu não encontrei muito minério. Na verdade, eu não encontrei quase nada de minério. Nesse meu rolezinho aqui. Na verdade, quase nada mesmo. Eu encontrei um cobre só até agora. Bom, passando o inverno é o que importa. Eu ficando vivo no inverno, tá bom. Cara, não pode isso, gente. Com o tempo, a visão vai ficar mais aguçada pra minério também. A gente vai conseguir ver as veias mais fácil. Vou pegar tecido agora de coelho, por enquanto, né? Vou pegar tecido agora de coelho, por enquanto, né? Tem nada. Tem uma caixa ali, se eu não me engano. É, tá ali ela, mas tem um lobo perto. É, tá 5 graus aqui. Eu tô começando a subir. Eu acho que aqui não vai ser um bom local, não. Vou ver se eu mais ou menos me localizo. Ah, velho, qual é, qual é, qual é? Vou lá daquele lado de lá pegar aquela caixa lá do outro lado. Tem duas ainda, velho. Agora, minério, que é bom, caro, ferrinho, nada. Nada. Vocês falaram que tem uma mina lá. Bem lá embaixo, acho que é submersa, né? Que mais pra frente a gente vai conseguir explorar ela com o equipamento de mergulho. Lá tem bastante coisa interessante lá, bastante recurso. Bom, queira ou não, nós temos o nosso rolezinho. Vou aqui por cima, só quero ver uma coisa. Hoje foi um baita de um rolê, né, até agora. Ah, mano, mas você, eu não vou gastar minhas munição com você agora, não. Você dá recurso bom, mas agora não. Agora não, agora não. Eu quero ferro, cara, não acho ferro. Zinco, né? Agora o ferro, que é bom, nada, mano. Ah, mais uma caixinha dessa que eu não tenho chave, justamente por isso que eu tô procurando ferro. Isso aqui é ferro? Pode ser, isso aqui eu acho que é ferro. Me assuste, bicho. Tá, tranquilo, vamos descendo. O problema na neve é que a gente não sabe nem, não consegue nem ver a nossa base, né? Mas eu tô no caminho certo, é só ir descendo aqui que a gente chega lá. Um coelhinho aqui, velho. Tinha, né? A gente não encontra mais nenhum minério, ó. Tem mais coisa aqui pra gente minerar. Mais ferro, maravilha. Aqui do lado tem mais zinco. Vamos minerar hoje, gente. Vamos tirar um dia pra minerar coisa, pra pegar recurso. Pra gente tocar aquela revinaria, tentar fazer uma chave mais e assim passar os dias. Assim passar os dias aqui do inverno até a gente ter a chance de seguir. Aqui teria mais, só que esse aqui eu não sei se eu vou alcançar. Boa coelho, ó. Meu mal é mal fácil. Mas eu acho que esse aqui não vai rolar. É, esse aqui não vai não. Eu acho que, sei lá, se eu teria que fazer alguma estrutura. Pra poder subir ali, né? Opa, munição é sempre bom. Se eu não perco a flecha, tá bom. Pelo menos um bichinho já dá pra matar mais, né? Hum. Mais uma caixa aqui, mano. E eu tô sem chave. Não tá muito longe de casa essa caixa ali. Eu acho que vai dar pra fazer ela. Acho que vai dar pra eu fazer uma chave e vou virar e abrir essa caixa ali, hein? Não sei se eu vou conseguir. Mas é só pegando o meu caminho da direita ali da base, a gente consegue chegar nessa caixa ali rapidão. É, a base deles tá lá. E eu venho mais pra eles. Estão bem pertinho de mim, cara. A base deles tá bem próxima da minha. Vou pegar minérios. Minério, minério, minério. Com fome, velho. Estou com fome. Eu pensei que eu tinha carne junto comigo. Ah, eu comi aquela carne. Eu tô ficando bem descuidado com essa questão da fome, hein? Eu sei, gente. Eu tô bem desleixado pra isso, ultimamente. Apesar de que agora, né? O sofrimento que foi pra gente conseguir fazer uma geladeira lá no começo. No começo. Alguns episódios atrás. Agora que tem, nem dá bola mais pra comida, né? Vou fazer uma carninha. Vamos ver se eu consigo fazer uma chave. Combustível. Combustível. Deixa eu ter que fazer uma carninha. Vai me dar dois fígado desse aqui, que eu acho que já é suficiente agora. E aqui eu quero colocar esse ferro pra fazer. Maravilha. Que assim que a gente tiver esses 18, como eu disse, já vai dar pra gente utilizar. Fazer mais uma dessa, né? Vai fazer o quê? Temos que fazer? Não dá pra fugir disso, manos. A gente vai ter que fazer isso. Vou ter queimado depois mais uns desses outros ali. Posso guardar algumas coisas aqui agora. Eu não vou utilizar. O que tá as coisas aqui atrás? É, pra variar eu tô precisando de coisa, né? Maravilha. Guarda essa semente aqui. Como é que tá minhas carnes? Vai carninha, agiliza a carninha, que eu não tenho o dia inteiro pra esperar você ficar pronta. Eu acho que já deve ser o suficiente pra encher. É, praticamente. Pegar tecido, né, gente? Ah, deixa eu fazer uma coisa. Pera aí. Pera lá, pera lá, pera lá. O que eu quero fazer... Vou fazer um teste, ver se vai dar certo. Eu vou tirar aquele coelho de nível 3 de lá. Pode ser que eu esteja fazendo errado. Mas só pra ver quanto de recurso que ele vai dar. Eu vou colocar esse outro aqui. Show de bola. E com isso, aquele ferro já deve estar pronto. A gente já consegue fazer essa chave. Vamos ver se a gente consegue pegar essa... Abrir aquela caixa lá. Tá, deixa eu colocar vocês. Porque, ó, ele tá sem água e tá sem comida, cara. Cara, se eu matar esse coelho agora... Colocar esse no lugar... Ah, ele já tá morto esse aqui. Então não dá. Tudo bem. Vou ter que colocar... Alguma comidinha só pra ele aqui. Colocar a cenoura agora. Meu Deus, 18 já. Fazer uma chavinha dessa. Come 3 cenoura aí, mano. Como eu disse, eu não sei se valeria a pena ficar alimentando ele. Eu acho que não vale a pena ficar alimentando ele. Porque eu vou acabar justamente gastando os recursos. Então é uma coisa que não vai me dar muito mais daquilo que já tem, né? Então... Não sei se valeria a pena, gente. Confesso pra vocês. Acho que talvez se eu caçar... Um... E fazer aquele esquema de substituir. Já que eu não consigo colocar mesmo a... Aumentar agora pra... Fazer a melhoria pra aumentar ali. Pra eles poderem ficar soltos e tal. Então acho que eu vou ter que ir levando assim por enquanto, gente. Só quero ver se eu não consigo pegar aquela... Aquela caixa ainda hoje. Daqui a pouco eu vou começar a pensar em construção, né? Vamos expandir essa base ou... Sei lá, fazer mais parede. Deixar ela mais reforçada um pouco. Eu acho que era mais ou menos nessa direção aqui. Você seria um carinha bom pra eu pegar agora. Começando a sofrer dano, hein? Ai, eu só dei um passinho com ele. Foi bem pequenininho. Foi bem pequenininho com ele. Tá, não matou, né? Tá, beleza. Vamos ver se eu não acho aquela caixa que deve estar por aqui. Eu acho que eu tinha visto ela mais ou menos nessa região aqui, gente. Antes de ficar escudo seria ideal. É, não é você. Não é você. Que eu tava procurando, ó. Mas veio uma muniçãozinha boa ali até. Velho, cadê essa caixa, manos? Agora não sei se... Ah, tá lá, ó. Tá lá, já vi. Tomara que venha recurso bom dessa vez, cara. Tomara que venha coisa boa. Eu ficaria contente com o antídoto. Fério mesmo. Vamos lá. Mais uma caixinha. Maravilha. Uou. Cordas. Bala. Minério de ferro. Ótimo. Munição de espingarda. Ótimo. Maravilha. Tamo armado de novo. Só falta o antibiótico pra gente ir. Aí a gente vai trepar com esses malucos, gente. Mas enquanto eu não tenho esse antibiótico, não adianta. Mas pelo menos a gente pode queimar mais ferro e já pensar em deixar uma outra chave pronta. Essas chaves são essenciais, gente. A gente precisa ter essa chave. Não tem como não ter. Tem que ter. Sempre bom já deixar alguma coisa fazendo, né? Poderia pegar muita madeira agora. Muita não, mas vou pegar alguma madeira. Voltando pra casa, pegando alguma madeira. Eu tô usando só no fogo até então, mas acho que tá... Gente, eu tô me mantendo vivo. De alguma forma. Deixa eu pegar aquela caixa ali embaixo. Vou fazer aquele esquema do coelho, gente. Só pra ver se vai dar certo ou não. Ou se vai... Né? Se vocês entendem o meu raciocínio. Onde eu quero chegar com esse raciocínio, na real. Vai cair daí, mano. É, gente. Quem diria? 21 episódios já, cara. Vocês estão de brincadeira comigo. Vamos até quantos, gente? Vamos seguindo? O inverno tá passando, caras. Caçadores, pelo menos eu acho que hoje, eles me deixaram um pouquinho mais... Mais uma caixa ali. Um pouquinho mais tranquilo. Tem mais um minério aqui também. Eu acho que é a minha picareta. É, eu não consigo consertar ela. Falta se pondo. Vou colocar esse ferro pra queimar lá. Tem mais duas caixas. Tem uma aqui e tem uma lá na frente ainda. Vou pegar. Agora, aqueles caçadores, eles devem ter... Os caras devem ter enchido, cara. Os caras devem estar minados agora, velho. Os caras não devem estar minados de coisa. O barraquim tá aí, gente. Como eu disse, a gente pode expandir. A gente vai ter que expandir, com certeza, isso aqui. Ou fortificar, né? Fortificar também não seria uma... 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 Uma ideia. Eu tô sentindo a falta dos ursinhos, gente. No inverno não tem urso, né? Pelo menos não vi. Show de bola. Vamos ver esse negócio do coelho aqui. Sei lá, cara. Se eu vou fazer isso aqui certo. Mas tudo bem, vai. Bota você aqui, bota você lá. Toma uma aguinha. Se eu matar esse cara aqui... Eu tô com quantos tecidos? Tenho um. Vai. Deu dois tecidos e deu uma carne de qualidade, ó. De extrema qualidade. Deve recuperar muito bem a vida. Ou a fome de fato. Como é que temo aqui? Temo tudo. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu colocar mais um perito pra fazer. Ah, é 14? Faltou pouco. Daqui a pouco já dá pra fazer mais alguma coisa também. Mais uma chave. Isso aqui é bom. Isso aqui eu vou guardar. Vou guardar as roseiras. Vou ser... As coisas que a gente pegou lá de fato... Eu vou guardar. Eu vou ter que fazer mais essa... Vou fazer essa carne de qualidade aqui já. Comer isso aqui. Deixar as munições guardadas. Isso aí. Encher bem os cartuchos. Deixar tudo isso aqui. Vou guardar aqui. Você eu guardo lá. Ó, gente. Eu acho... Eu posso até descer e pegar uma água. Bem que eu não queria deixar isso aqui queimar. Acho que não vai queimar, não. Tá crescendo. Tá crescendo. Tá crescendo. Parece que vai quebrar, né? E assim a gente passa mais um dia, gente. E assim a gente passa mais um dia... Comeu carne de coelho domesticado. É, encheu. Assim. Nossa. Não é, né? Mas... Ô, vamos terminar esse negócio aqui de uma vez? Porque eu não tenho o dia todo. Eu quero... Bom, eu vou gastar isso aqui, vai. Com você. Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu queria fazer... Alguma dessas melhorias eu precisar de barra de metal. Eu não consigo fazer barra de metal ainda. Porque eu tô... O fragmento de ferro eu tô justamente focando na chave, gente. Então... Como eu digo sempre, né? Cada escolha é uma renúncia. Não tem como... Uma hora... Entende? Uma hora vai dar... Vai dar pra fazer as coisas. Mas não... Enquanto isso não acontece... A gente coloca um franguinho aqui pra fazer. Eu queria ver se eu conseguia deixar ele. É, vai demorar um pouco ainda, mas eu tenho coisa suficiente ali. Painel solar. Painel solar... Eu já posso daqui a pouco começar a pensar nele. Mas eu acho que eu poderia investir primeiro nas melhorias. Ó, melhoria disso aqui. Eu vou ter que focar mais em refinar material. Pra gente conseguir criar essas coisas, né? Ó, 17. Isso aqui já vai fechar. Eu já vou conseguir fazer mais uma chave. Se eu tiver recurso, eu tenho... Já vou colocar mais algumas cordas pra fazer. Ó, eu tenho corda. Corda eu tenho pra caramba corda, né? Prego eu não tenho tanto prego assim. Eu acho que eu vou poder queimar. Depois disso, eu vou queimar cobre. Vou queimar cobre. Vou queimar cobre. Se bem que cobre eu não tenho mais muito. Eu tenho sim. Queima o cobre aqui. Faz mais uma chave dessa. Vai baixar bastante, mas... Dá pra manter isso aqui. A nossa geladeira, as nossas coisas ficam bem aqui. Comer você. Um bote pra fazer. E assim a gente já tem mais uma chavezinha. Legal. Gente, estamos fazendo progresso de um jeito ou de outro. A gente está fazendo progresso. Janeiro está aí. Passamos mais um dia. Eu vou dar aquela salvada. Hoje foi mais tranquilo, mas... A gente conseguiu fazer um progresso bom. Conseguimos fazer uma chave. Conseguimos fazer duas chaves. E temos munição de novo. A gente pode pensar em caçar de novo. E podemos pensar nos tecidos. Pra daí a gente começar a pensar em fazer as melhorias. Tanto pra... Pra isso aqui. Fazer a melhoria lá pra fora. Fazer um cercado aqui fora. De... Sei lá. Fazer um cercadinho aqui. Puxar... Isso aqui pra cá. E deixar isso aqui mais embaixo. De alguma forma que isso aqui fique cercado. Com construção eu não lidei muito ainda. Então... Muita coisa que eu vou ter que descobrir. Deixem nos comentários, gente. E acabou. Aqui. Acabou. Liga. Deixem nos comentários dicas, gente. Obrigado pela interação. Valeu mesmo. Episódio de número 21. Subsistence. É isso aí. Aquele grande abraço, gente. Até os próximos vídeos. Eu sou o Fuga. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.